E aí, trazendo hoje aqui o jogo do avatar pra celular, avatar a lenda de Aang Vamos ver aqui, parece que é um jogo de turnos, você escolhe ali o golpe que você quer usar e usa Olha a Toffee com suas habilidades da terra, deu um dano em área ali e deixou os caras agachados Vamos ver aqui o combo do Sokka, beleza, o combo arrebentou os dois caras ali, isso foi incrível Vamos dando sequência agora, olha agora chegou um cara aqui da nação do fogo, o Coronel Em cima de um tipo um rinoceronte, bom agora eu tenho que usar aqui as habilidades do Aang Será que ele tem alguma habilidade além do ar já no começo do jogo? Talvez não né Tá, o bicho aqui também tá cuspindo fogo em mim, agora vamos jogar com a Toffee Usou ali a terra dela, o bicho parece que é imune a terra Vamos usar aqui a segunda habilidade do Sokka, deu um dano bom até, parece Agora o bicho tá tacando fogo em mim, legal, vamos usar aqui um super combo ó, usa uma habilidade Ultimate, quando a barra de focos aqui estiver cheia, tá mostrando ali água, fogo e terra Vamos usar pra ver, ó, se juntou os três ali que tem os elementos, parece que o Sokka Ficou de fora aí dessas habilidades, olha a Toffee usando terra e o Aang usando ar Só faltou então o fogo aí nesse combo, mas olha lá, arrebentamos o bicho E o bicho aí caiu, o cara agradecendo aqui e vamos seguindo aí Saímos vitoriosos, muitos meses depois, estamos aí acho que na Vila da Água hein Tá, aqui vai ter história, eu vou skipar, ah, vamos ver aqui, então deve ser uma fase talvez ó, viajar pra cá Aí mostra os bonequinhos ali vindo, vamos clicar aqui, tá, beleza Vamos skipar mais uma cena, surgiu aqui uma coisa, ah, aqui acho que é o começo da história Quando eles encontram o Aang congelado ali na água né Vamos skipar também, ó, aqui tem um navio, acho que é o do Zuko, é isso mesmo Tá sendo bem o começo da história isso daqui, vamos viajar pra cá Ué, mas eu tô no barco deles ou será que eu tô controlando eles agora, controlando o Zuko Tá, vamos confirmar aqui, batalhar, o que que vai ter aqui será? Ah, vai ter um inimigo que vai ser da própria Nação do Fogo Será então que eu vou controlar o time do mal e o do bem também? Tinha um jogo da Marvel que era assim, era bem legal Aí vamos lá, eu e o... esqueci o nome do tio ali, cara viciado em chá Beleza, e agora? Dá pra usar um combo dele aqui, ó O tio também, ok O que que eu posso fazer aqui agora? Vamos usar essa habilidade aqui Deu um dano bom, parece De um cara só Vamos usar esse chá do tio, deve curar os aliados Bom, agora eu vou usar... o que que é isso aqui? Blumenthal, passiva Vamos usar aqui o fogo então, quase eliminou nenhum golpe o cara E o cara não me deu dano nenhum, porque o tio ali é forte pra caramba Agora vamos usar aqui o Zuko e o cara capotou Golpe do tio, esse caiu num golpe só Mais uma vitória aí pra mim então Tá, vamos dar um exit Tem cinco tipos de heróis Ofensivo, defensivo, mente, caos E não deu tempo de ler o último Bom, legal, então é isso Esse foi o jogo do Avatar pra celular Valeu, falou e até mais Isso Obrigado.